Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, estamos aqui juntos para mais um estudo sobre a Palavra de Deus, para conhecer um pouco mais a história da Bíblia Sagrada, os elementos arqueológicos que nos ajudam a compreender melhor esses fatos de tantos e tantos séculos no passado. E hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre as origens, a história, como surgiu o Evangelho de Mateus. Eu já gravei na semana passada, já postei na semana passada, sobre o Evangelho de Marcos, então agora vai o Evangelho de Mateus, que apesar de aparecer em primeiro lugar aqui no Novo Testamento, talvez não foi o primeiro Evangelho a ser escrito. Alguns teólogos, eu estou nesse time, acreditamos que o Evangelho de Marcos antecede ao Evangelho de Mateus, mas isto não impede de Mateus ter feito os primeiros rascunhos sobre a vida ou sobre os ensinos de Jesus. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Mas, antes de começar o nosso assunto, você sabe, eu tenho sempre que repetir o convite para você que não é inscrito se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Você é muito bem-vindo a essa família do Rodrigo Silva Arqueologia. Se já é inscrito, deixe o seu like se gostar do conteúdo, não esqueça de ativar o sininho de notificações, porque é ele que vai lembrar sempre você toda vez que eu postar algum vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então, vamos lá. Falando hoje sobre o Evangelho de Mateus, eu vou tentar dividir a minha fala aqui em três momentos. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre a pessoa do próprio Mateus, quem teria sido ele. Em segundo lugar, um pouquinho sobre a estrutura do Evangelho de Mateus, como é que ele está formado. E a terceira, como é que provavelmente o Evangelho surgiu, tá bom? Quais são as origens desse Evangelho? Então, vamos começar falando sobre o seu autor, Mateus. O Matearro Levi, Levi Mateus, Matearro Levi, nomes bem judaicos, bem judaicos. Eu acho que, além do Evangelho de João, que eu ainda vou comentar, Mateus é o mais judeu dos evangelistas ali. Porque Marcos, como eu falei na semana passada, embora provavelmente venha de mãe judia, talvez tivesse um pai romano, ou gentil, ou goem, ou não judeu. E Lucas, tudo indica que ele fosse de ascendência grega, embora não é uma certeza pra longe de qualquer questionamento. Agora, Mateus não. Os dois nomes dele, Mateus Levi ou Levi Mateus, são nomes bem hebraicos, bem judeus. Quando você vai na Bíblia, por exemplo, Matearro, que eu acho bonito, né? Em hebraico, alguns falam Mateau, outros falam Matearro, como o aspirado ou não. Mateus significa um presente de Deus, uma dádiva de Deus, algo que Deus deu. Algo que Deus deu. Talvez quando ele nasceu, os seus pais, pensando justamente no significado daquele momento de ter um filho homem, colocaram o nome dele de Mateus. Esse aqui é um presente de Deus pra nós. Eu já falei disso em outros vídeos, dessa prática do judaísmo antigo. Não só o judaísmo, mesmo algumas nações vizinhas ali, dos judeus, de escolherem o nome pelo seu significado. Seja por algo referente ao contexto imediato do nascimento daquela criança, ou algo referente ao futuro daquela criança, o que se deseja pra ela, ou a partir da vida dela, etc. Por isso que quando uma pessoa muda radicalmente de vida, pode ocorrer uma mudança radical de nome também, como Abraão, que virou Abraão, Sarai, que virou Sara, Jacó, que virou Israel, e assim por diante. Mas vamos falar um pouquinho sobre Mateus, esse presente de Deus. O segundo nome dele, Levi, significa aquele que está atado, unido a. Uma das palavras pra marido, em hebraico bíblico, seria Levi. A tribo de Levi vem de alguém também, em chará dele, chamado Levi. E como eu falei que Levi tem esse significado em hebraico, de aquele que está unido a, que está amarrado a. Aliás, até uma coincidência aqui. Eu confesso que eu não sei se é uma mera coincidência, ou se tem uma relação etimológica distante, que talvez eu precisaria estudar um pouquinho pra chegar. Por quê? Porque eu falei que Levi, significando aquele que está atado a, amarrado a, unido a alguém. Então, quando um está unido ao outro, ele é Levi em relação ao outro. Esta foi uma palavra usada também pra referir-se a marido. Marido. Aquele que está unido a, amarrado a, atado a. E é interessante que os americanos, os ingleses, né, todos aqueles de fala inglesa, de fala de origem saxônica, chamam o marido de hans band. Hans band significa band, atadura, amarrar, e hans, aquele que está amarrado a. Então, hans band, aquele que está atado a, está amarrado ao mesmo significado da palavra Levi, que também podia ser um designificativo, uma designação, corrigindo o português. Uma designação de marido. Aliás, deixa eu abrir um parênteses em Mateus aqui, já que eu falei isso. Deixa eu ir lá pro livro de Gênesis, capítulo 29. Só pra ilustrar pra vocês essa questão que eu falei de nome, escolhido pelo significado, e como é que o nome Levi tem um sentido todo especial na vida de Leia, que colocou o nome do seu filho de Levi. Leia, vocês sabem, ou Lia, como algumas traduções em português o trazem, era o nome de uma das esposas de Jacó. A primeira esposa dele, na verdade, porque a segunda esposa seria Raquel, e Jacó amava Raquel, ele não amava tanto Lia. E até dá um sermão isso aqui, dá até um vídeo que um dia eu possa fazer pra vocês. Como é que Lia sempre procurava ser amada pelo marido a todo custo, a todo custo, né? Ela procurava sempre a atenção de Jacó e nunca conseguia. E quando você vai lendo aqui na Bíblia, Gênesis, capítulo 24, você vai ver que cada vez que ela tinha um filho, ela esperava atrair a atenção e o amor do marido com esse filho. E ela colocava o nome nas crianças, sim, no judaísmo antigo, com poucas exceções, eram as mães que escolhiam o nome das crianças e não o pai, e o nome era escolhido no dia da circuncisão, ou pelo menos anunciado no dia da circuncisão. Então, ela escolheu o nome dos filhos. Então, quando ela teve o primeiro filho de Jacó, ela falou, por agora, Jacó vai me amar. Aí, ela coloca o nome do menino de Rubem. Em hebraico, uma das formas que tem de você fazer uma exclamação em hebraico bíblico é Ru. A gente fala assim, ó, em português, ó. Em hebraico, seria Ru. E a palavra pra filho é Ben, Ben. Então, por exemplo, ela colocou Ru-Ben, que quer dizer, ó, menino, Ru-Ben. E aí, a Bíblia fala, Lia, ou Lé, ficou grávida e deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Rubem, porque disse, o Senhor viu a minha aflição. Por isso, o meu marido vai me amar, porque ele queria um menino, e eu dei, ó, o menino pra ele. Mas isso não aconteceu. Ele não amou, mesmo assim. Aí, no verso 33, diz, Ela ficou grávida outra vez e deu à luz a um menino e disse, O Senhor ouviu que eu estava desprezada e me deu este filho. Ele deu o nome de Simeão. Simeão vem justamente da raiz da palavra Shema, que significa ouvir. Então, ela, Shmion, né? É ouvir. E ela faz um trocadilho. O Senhor ouviu a minha aflição. Ouviu que eu era desprezada, melhor. E por isso, o nome do menino será aquele que ouve, Shmion. Depois, Lé ficou grávida outra vez e deu à luz a outro filho. Agora que vem o Levi. E ela fala assim, preste atenção. Agora, eu estou lendo o verso 34. Eu esqueci de mencionar os versos. Eu estou lendo Gênesis 29, desde o verso 32 em diante. Agora eu estou no 34. Lia, ou Lé, ficou grávida outra vez e deu à luz a um filho. E disse, agora, dessa vez, meu marido se unirá a mim. Porque lhe dei à luz três filhos. Agora ele se unirá a mim. Lembra? Unir-se, atar-se, amarrar-se-á. Por isso, deu ao menino o nome de Levi. Aquele que é atado-á. Um nome muito bonito. Porque até hoje, muitos judeus, durante toda a história judaica, Isaac, Sara, Abraão, são nomes que os judeus sempre gostam de colocar em seus filhos. Especialmente, judeus conservadores, religiosos. E Mateus, talvez, nascendo num lar religioso, conservador, recebeu esse nome de Levi Mateus. É bem hebraico os nomes dele. E diz que ele era filho também de Alfeu. Que provavelmente, como ele, também era um cobrador de impostos. Agora, qual que era essa profissão de cobrador de impostos? Pessoal, era a profissão que lhe dava mais garantia financeira e maior ostracismo social. Rejeição social. Se você queria ser vítima de bullying e ter a sua família odiada no bairro onde você vivia, era só você escolher a profissão de cobrador de impostos. Como é que funcionava isso? Quando Herodes, o Grande, morreu, porque você sabe, a Bíblia tem vários Herodes, né? E quando Herodes, o Grande, aquele que mandou matar as criancinhas em Belém, morreu, o reino dele foi dividido entre seus filhos. Herodes Felipe, Herodes Agripa, Herodes Arquelal. E o Herodes Antipas ficou com a região norte, com a região da Galileia. E outras partes também, mas especialmente a Galileia. E como ele dominava, o Antipas dominava a Galileia, ele era o responsável por cuidar dos impostos da Galileia para entregá-los bonitinho para Roma. E Roma controlava tudo. Só que Roma era muito esperta. Roma, às vezes, quando ela ia dominar um povo, ela gostava de deixar como, vou usar essa expressão, capatazes do povo, gente deles. Ou seja, o romano achava que se ele colocasse um rei, vassalo ou imperador romano, para cuidar daquele povo, um rei daquela própria etnia, eles iam ter menos problemas de revolução. Então, se Roma estivesse hoje como império dominando a Europa, eles colocariam um italiano para tomar conta da Itália, eles colocariam um português para tomar conta de Portugal, eles colocariam um espanhol para tomar conta da Espanha, um francês para tomar conta da França. Mas todos esses seriam apenas subservientes vassalos do imperador romano. Percebeu a jogada? É por isso que eles deixavam na mão dos Herodes, exceto quando a situação da Judéia ficou tão insustentável que não dava mais para ter um judeu cuidando da Judéia. E aí eles trouxeram os governadores e depois procuradores romanos. Um deles foi Pôncio Pilatos, que participou do julgamento de Jesus. Mas isso é outra história. Também é outra história se Herodes era de fato judeu ou meio judeu, meio idumeu. Também é para outro momento isso aqui. Mas o fato que Herodes Antipas ficava ali e ele por sua vez nomeava algumas famílias judaicas para cobrar o imposto do pessoal. E esse pessoal acabava enriquecendo muito, engordando muitos, muitos seus cofres. Eles ganhavam muitas benesses de Roma, muita coisa, porque eles eram ali, eles que controlavam, por exemplo, na Galiléia, o controle dos peixes. Cada tanto de peixes que eram vendidos, que eram pescados, já ficava ali no controle, no controle. E ele tinha que anotar tudo e as pessoas falavam, pesquei tantos peixes, havia soldados, um cobrador de impostos poderia ter soldado romano para ajudá-lo a passar de um canto para outro. Ele podia ter leis romanas que o favoreciam, ele mesmo era isento de pagar tributo. Então, o camarada tinha muita grana. Mas agora imaginem, os judeus odiavam esse povo. É mais ou menos assim, como, vou dar um exemplo meio perigoso, mas você vai entender, é como um fiscal da prefeitura que chega hoje para fechar um estabelecimento na época da pandemia, e ele é fiscal da prefeitura, ele trabalha, mas ele talvez até mora ali no bairro, alguma coisa, e as pessoas o odeiam porque ele chega lá para lacrar. Era pior ainda do que isso. Na verdade, eu estou fazendo essa comparação, mas era pior. O povo tinha a verdadeira ojeriza de cobradores de impostos. Aliás, eu estava assistindo, não assisti todos ainda, só alguns episódios do The Chosen, muito interessante, embora tenha muita licença poética ali, nem tudo era como a Bíblia falou, mas ainda assim eu não tiro o brilhantismo daquela série, muito interessante mesmo. Como eu falei, tem alguns anacronismos ali, vela de cera que eles não tinham na época, coisas que arqueólogo fica percebendo, e também algumas licenças poéticas, as coisas que a Bíblia não diz. Mas a essência está interessante ali, a forma como eles estão construindo os personagens do Novo Testamento. E me chama a atenção que eles colocam Levi e Mateus como quase assim um autista. Ele tem jeitos ou três jeitos de um menino autista, de um rapaz autista. Isso me chamou muito a atenção. É lógico, não há nada na Bíblia, nem na tradição que possa identificar Mateus como sendo um autista. E até o episódio que eu assisti, não sei se mais pra frente vai falar isso, mas até o episódio que eu assisti no The Chosen, não fala nada diretamente de Mateus como autista, mas os três jeitos dele demonstram assim. E eu achei bacana eles construírem desse jeito, porque coloca um elemento de inclusão muito bacana ali no chamado de Jesus. Jesus chama todos. Inclusive aqueles que a sociedade olha com o olho atravessado porque são diferentes dos ditos normais. Então aqueles que são pais de crianças autistas devem ter percebido a sensibilidade do roteirista ao colocar Mateus com traços de um autista. E mostrando pro público, olha, o autista, que aqui pode ser uma representação de vários outros que são segregados, como crianças que têm síndrome de Down, crianças que têm paralisia cerebral ou que têm qualquer tipo de limitrofia no aprendizado, Jesus pode chamar esses para os seus discípulos e deixar de lado outros que são tão aparentemente preparados, intelectualmente superiores à vista humana. Eu achei isso muito bacana do The Chosen, esse elemento de inclusão. Mas voltando ao Mateus, independente da linha poética lá do seriado da TV, o Mateus, ele realmente era rejeitado. Eu acredito, até pelo que a gente faz o mapeamento da atual cidade de Cafarnaum, o que a gente encontrou dela evidentemente, que a casa de Levi e Mateus ficava próxima ao porto, porque dali ele já controlava toda a questão da pesca, era atividade local ali, ele morava em Cafarnaum. Foi na casa de Levi e Mateus que Jesus foi convidado para um banquete em que fariseus e escribas questionaram por que esse homem recebe pecadores e come com eles, come com publicanos e pecadores. Foi na casa de Levi e Mateus. Talvez tenha sido na casa de Levi e Mateus que aquele paralítico também foi curado por Jesus, que eles questionaram quem é esse homem que diz perdoar pecados. Quem perdoa pecados é só Deus. Então, tá bom, levanta e anda agora, para todo mundo ver que eu tenha autoridade para perdoar pecados. Dependendo do evangelho que você lê, dá-se a impressão que Jesus desceu no porto e foi para a casa de Levi e Mateus, com uma multidão ali espremendo, quando Jairo chega desesperado ali, pedindo a Jesus para poder curar sua filha. Um evangelista fala que Jairo foi ao encontro de Jesus assim que ele chegou ao porto. O outro dá a entender que ele estava numa casa, que certamente deveria ser a casa de Levi e Mateus. O que parece ser uma contradição pode ser explicado se a casa de Levi e Mateus ficavam como uma alfândega ali no porto. Realmente, Jesus estava ao porto e estava numa casa ao mesmo tempo. Então, muita coisa aconteceu ali. O chamado dele, no evangelho dele, aparece em dois capítulos aqui. No capítulo 9 e no capítulo 10. No capítulo 9, verso 9, diz assim, Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado à coletoria, ele disse, siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Ele estava sentado ali na coleteria. E continua dizendo, Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. E Mateus não os tirou disso. Aí que os fariseus reclamam. Depois, no capítulo 10, quando Jesus chama os doze apóstolos, fala que ele chamou Felipe, Bartolomeu, verso 3, Tomé e Mateus, o publicano. Aliás, chama a minha atenção que Mateus sempre aparece junto com Tomé. Mas nós não temos maiores dados a esse respeito. O que a tradição vai dizer posteriormente é que Mateus continuou pregando na Judéia depois da ressurreição de Jesus, porque ele estava no cenáculo. Ele recebeu o Espírito Santo junto com Maria e outros ali. E depois parece que ele partiu, segundo a tradição, para as regiões da Macedônia. Ele também esteve na Etiópia. E alguns acreditam que foi justamente na Etiópia que Mateus acabou morrendo. Também há uma tradição que afirma, um pouco tardio, que ele pregou lá entre os persas. Então, Mateus deve ter estado até onde hoje é o Irã. E nós não sabemos muitos detalhes a mais. O que eu tenho de maneira, assim, muito interessante é como é que Jesus consegue atrair pecadores sem endossar pecados. Jesus não pregou esse evangelho barato que nós temos hoje em dia, onde, segundo alguns, é proibido proibir. Deus não condena. Deus apenas aceita. Não, Jesus condenou. Ele condenou. Ele chamou os fariseus de hipócritas. Ele fez vários ais sobre os escribas e fariseus. Ele condenou o legalismo da época. Ele condenou a hipocrisia. Mas, ao mesmo tempo, ele aceitou pecadores que estavam arrependidos. Ou, pelo menos, que queriam mudar de vida. Por isso que ele aceita Mateus e não aceita Anás e Caifás. Talvez a diferença entre ambos não é a vida pré-igressa ou os pecados que tenham cometido, mas a vontade ou não vontade de se arrepender, mudar de vida, converter e entregar o coração a Deus. Quando eu vejo a história de Mateus, eu falo, poxa, Senhor, então tem lugar pra mim também. Aí eu fico entendendo também um pouco sobre... Eu vou pular. Eu falei que ia falar primeiro sobre a estrutura do Evangelho. Depois eu ia falar sobre como ele foi formado. Mas eu vou mudar aqui. Eu vou falar primeiro como ele foi formado. Uma pergunta que muita gente faz é a seguinte. Os Evangelhos foram compostos décadas depois que Jesus esteve nesse mundo. Como é que a gente pode ter certeza que eles reproduziram as palavras exatas de Cristo? Não havia naquela época gravador, nem vídeo, nem um celular pra ficar filmando ali pra saber as palavras exatas que Jesus disse. Então como é que alguém poderia reproduzir as palavras exatas de Jesus? E mesmo acreditando na inspiração de Deus, que Deus inspirou os profetas, eu não acredito que Deus ditou a Bíblia pra eles. Mas talvez uma forma de explicar isso é entendendo que Jesus tinha ao seu redor copistas, secretários, amanuenses, que ficavam copiando as coisas de Jesus enquanto ele falava. Alguém deve estar perguntando como, Rodrigo? Eu nunca ouvi falar disso. Há vários estudos, tanto do judaísmo do segundo templo, judaísmo da época de Jesus, quanto do império greco-romano, que afirma que havia o costume de professores, legisladores, palestrantes, até filósofos terem em seu secto de seguidores ali de discípulos mais imediatos um ou mais de um que ficavam revezando que ficavam anotando as palavras do mestre enquanto ele falava. Por exemplo, o Cícero tinha um, às vezes até era um escravo, às vezes a pessoa até era um escravo, um escravo mas que sabia ler e escrever. Cícero, por exemplo, tinha um escravo, um secretário chamado Marco Túlio que ele inventou uns tipos de símbolos ou sinais que parecem com a taquigrafia, lembra a taquigrafia que você, na época, antes do computador, a pessoa ia anotando, tomando nota do depoimento enquanto o outro estava falando? Ele consegue com uma, um símbolo, resumir uma palavra inteira, uma frase, então ele consegue, a partir desse sistema de taquigrafia, copiar em tempo real o que o outro está dizendo independente da velocidade com a qual ele esteja falando. Então o Marco Túlio ele criou esses símbolos, esses sinais que ele conseguia copiar os discursos de Cícero enquanto Cícero estava falando. Nós temos também evidências de outros autores até de pais da igreja que tinham secretários, Eusébio Cesaréia menciona, não sei se era papia, se eu não me engano, que tinha secretários consigo, Marco Aurélio, o imperador romano, tinha secretários consigo e nós descobrimos pela tradição rabínica que rabis e professores, Jesus era um rabi, eles tinham consigo um secretário que também anotava suas palavras. Esses eram chamados de Soferim, Soferim, Soferim significam copiadores, tá bom? Sefer é livro, Soferim, aquele que copia como um livro e esses copistas ficavam e até havia prescrições no judaísmo antigo de duas coisas pelo menos, que nenhum rabi deveria ficar no lugar onde não houvesse um Soferim para anotar as palavras dele, porque era importante registrar o que ele estava falando e em segundo lugar que o ofício de Soferim nunca fosse caro para impedir que o ensino não fosse passado adiante. Então é muito provável que Jesus tinha um Soferim ali com ele, anotando as palavras dele. Essas palavras de Jesus ou chamados ditos de Jesus foram anotados enquanto ele estava falando. Aí me chama atenção que alguns autores e eu mais ou menos me inclino também nessa linha, acreditam que havia antes dos evangelhos canônicos que nós temos na Bíblia uma fonte que eles apelidaram em alemão de fonte que, porque que vem do alemão que, que em alemão significa fonte, até fica redundante, fonte, 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 origem. Então esse documento que, essa fonte, esse documento que, essa fonte que, documento que, traria os primeiros rascunhos do ensino de Jesus. Tudo leva a acreditar que esse documento, esse documento que, ele não trazia episódios da vida de Cristo, nada, nem, como é que se diz, a história da crucifixão, do nascimento, eles traziam apenas o que a gente chama de Logia Tu Yesu em grego, as palavras de Jesus. E chama a minha atenção, por exemplo, que na carta de Tiago existem expressões colocadas no lado de Jesus que não estão em nenhum dos evangelhos. então, de onde Paulo tirou isso, de onde Tiago tirou essas palavras, Paulo também menciona algumas palavras do Senhor que não estão nos evangelhos. De onde Paulo tirou essas palavras ou o próprio Tiago da epístola de Tiago, tá certo? E quando a gente olha o evangelho de Mateus, os especialistas em escrita antiga percebem que o evangelho de Mateus tem alguns textos que parecem ter sido quase um ditado, uma citação de um ditado. E tem alguns documentos antigos também, como por exemplo, nós temos o Epifânio fala disso, Eusébio de Cesareia fala disso, Jerônimo fala disso, que havia um evangelho aos hebreus. Que evangelho aos hebreus é esse? Nós não sabemos. Mas, por chamar de evangelho aos hebreus, talvez ele estivesse escrito em hebraico ou aramaico, que eram as línguas dos judeus da época de Jesus. e um antigo autor, aliás, dois autores que eu vou citar para vocês, um é Origines, falava que Mateus era o autor desse evangelho aos hebreus. E tem um outro autor ainda mais antigo do que Origines, eu estou falando ali de Papias, Papias é do segundo século depois de Cristo, Papias provavelmente conheceu o apóstolo João pessoalmente, Papias viveu ali muito perto da fonte apostólica, Papias tem um dito, eu vou ler aqui um trecho da minha enciclopédia histórica da vida de Jesus, apenas para você entender, não estou fazendo propaganda não, mas se você quiser conhecer mais disso, eu escrevi esse livro aqui da editora Pai, que eu conto esses detalhes para vocês. E aqui eu cito o testemunho de Papias, escrito no segundo século, e olha o que Papias me fala, ele conta algo que eu citei no vídeo passado, que Pedro estaria por detrás do evangelho de Marcos, e ele fala o seguinte sobre Mateus, ele fala o seguinte, Mateus ajuntou os oráculos do Senhor em língua hebraica ou aramaica, segundo alguns leem, e cada um os interpretou melhor que pôde. Mateus juntou os oráculos do Senhor em língua hebraica ou aramaica. Alguns até pensaram com base nesse depoimento de origens de Papias, que o evangelho de Mateus originalmente tinha sido escrito em hebraico, mas os melhores especialistas em língua antiga dizem que não, que Mateus não tem características de ser uma obra traduzida, ele tem a ideia que foi escrito mesmo em grego, mas qual a ideia que eu trabalho? Eu acredito que Mateus poderia ser, por ele saber ler e escrever, porque ele era um cobrador de impostos, Mateus deveria ser um daqueles soferim que ficavam copiando as palavras de Jesus enquanto Jesus estava falando, recolheu isso em língua hebraica, e esses documentos de Jesus, que a gente chama de documento que junto com o evangelho de Marcos serviram de elemento, de fonte, de pesquisa para que Mateus depois escreva o evangelho dele em grego e Lucas também, que eu vou falar semana que vem sobre Lucas, tá bom? Então foi assim que começou o evangelho de Mateus. Agora vamos falar um pouquinho sobre as características do evangelho, tem muita coisa interessante aqui para ser dita, eu vou tentar resumir para não ficar cansativo para vocês. em primeiro lugar Mateus ele é um judeu escrevendo para judeus, ele mostra Jesus como um verdadeiro rabino, e ele faz uma coisa que os judeus antigos tinham o costume de fazer, que era uma interpretação chamada Midrash. O que é um Midrash? É quando você pega a história de alguém do passado e faz uma leitura cristológica dela, comparando aquela pessoa ao Messias ou lendo o Messias a partir daquilo. Eu vou dar um exemplo para vocês de como é que seria um Midrash. Eu poderia fazer um Midrash comparando a história de Hitler e de Napoleão Bonaparte, por exemplo. Napoleão Bonaparte não era francês, mas dominou a França. Hitler não era alemão, mas dominou a Alemanha. Napoleão Bonaparte tentou unificar a Europa, Hitler tentou unificar a Europa. Napoleão Bonaparte era inimigo dos judeus, Hitler era inimigo dos judeus. O maior inimigo de Napoleão era a Inglaterra. O maior inimigo de Hitler também era a Inglaterra. O que acabou com o exército de Napoleão foi o frio da Sibéria. O que acabou com o exército de Hitler também foi o frio da Sibéria. Napoleão tinha uma relação mal resolvida com as mulheres e você pode ver isso na relação dele com Josefine. Hitler também, e você vai ver isso com Eva Braun. Então, eu poderia pegar essa comparação aqui. Não estou forçando a pegar apenas duas histórias reais, autênticas, e fiz a comparação aqui das características para dizer que Hitler seria uma espécie de novo Napoleão do século XX. Mateus, de certa forma, faz o mesmo com Jesus e Moisés. Veja, Mateus coloca Jesus nascendo, um rei tirano tentando matar Jesus e ele mata várias crianças, mas Jesus sobrevive. Moisés também, você tem faraó matando várias crianças hebreias, mas Moisés sobrevive. Quando Moisés sobrevive, ele vai para onde? Para o Egito. Mateus também coloca Jesus sobrevivendo e descendo para o Egito. Moisés sai do Egito e tem dois períodos de 40 anos no deserto. Jesus também sai do Egito e tem um período de 40 dias no deserto. Ainda no deserto, Moisés sobe ao Monte Sinai e traz os 10 andamentos. Ainda no deserto, ou depois do deserto, Jesus sobe à montanha e traz as bem-aventuranças, o sermão da montanha, que são os 10 andamentos na linguagem do reino. Mateus quer abrir o evangelho dele dizendo de maneira bem clara Jesus é o filho de Davi, ele é o Messias, porque ele põe a genealogia de Jesus como filho de Davi, ele é o Messias e ele é o novo Moisés, trazendo uma releitura da lei mosaica agora na ótica do reino. Outra forma que nós temos de entender o evangelho de Mateus é como é que ele divide geograficamente o ministério de Jesus em duas áreas, Judeia e Galileia. Ele começa o evangelho mostrando o nascimento de Jesus e o que aconteceu na Judeia, porque ele fala que Jesus nasceu em Belém da Judeia, etc, etc. Vieram os magos até Belém da Judeia, ele começa com Belém da Judeia. Depois ele põe Jesus com a fuga do Egito, o parênteses da fuga do Egito, ele põe Jesus o tempo todo na Galileia. Aí só Galileia, 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 Galileia. Aí a partir lá do capítulo 19, ele tira Jesus da Galileia e põe o ministério de Jesus na Judeia. Jesus prega na Judeia, faz lá na Judeia, é morto na Judeia, e no finalzinho do evangelho de Mateus, ele coloca Jesus de novo antes na Galileia. Então é uma maneira interessante, bem didática, Mateus era muito didático, Judeia, Galileia, Judeia, Galileia. Assim que ele divide. Outra maneira que nós temos de ver é que Mateus, isso aqui até faz sentido com aquilo que eu falei para vocês que talvez Mateus fosse um escriba, um soferim, ali anotando as palavras de Jesus enquanto ele falava, que ele também, de todos os evangelistas, é o que dá mais ênfase nos discursos de Jesus. O evangelho de Mateus é dividido em pelo menos cinco ou seis discursos de Cristo. Você tem o grande discurso de Jesus, que é o sermão da montanha, depois você tem esse sermão da montanha, isso aqui no capítulo 5, vai até o capítulo 7, verso 29, tudo isso aqui é o sermão da montanha. Depois que você termina o discurso de Jesus no sermão da montanha, que é o sermão justamente da ética, você vai para o capítulo 9 de Mateus, a partir do verso 9, aí ele começa um outro discurso dele aqui, deixa eu só conferir aqui, no 9,35, ele começa aqui, a partir do 9,35, outro discurso de Jesus, o segundo discurso, onde ele fala da missão do reino. Ele manda os discípulos pregarem, ele chama os discípulos, dá demonstrações para eles, vai do capítulo 9 até o capítulo 13 esse discurso. aí depois, você tem um outro discurso de Jesus, a partir do capítulo 13, que é o discurso das parábolas, onde Jesus faz, é o terceiro discurso, ele fala das parábolas, ele explica a natureza do reino que ele está proclamando. E quando você vai para o capítulo 18, ele fala da comunidade que está à espera do reino, a igreja, é o quarto discurso de Cristo. Aí quando você vai para o capítulo 23, ele tem um discurso de repreensão aos judeus de seu tempo e de escatologia, de fim do mundo, que ele vai contar os sinais da sua vida. E lá no final, você tem o último discurso de Cristo, que é o resumo que ele dá de tudo, que é Mateus 28, onde ele fala, e de portanto, fazendo discípulo em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, ensinando-os a guardar todas as coisas, eis que estou com vocês até o fim do mundo. Ou seja, todas as temáticas dos cinco discursos principais, ele repete aqui. É fantástico de estudar isso no Evangelho de Mateus. Existe uma última coisa de Mateus que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, é uma coisa um tanto polêmica. A data que Mateus escreveu e por que ele escreveu esse seu Evangelho. Eu vou levantar uma hipótese para vocês aqui que não é única. Dependendo do teólogo, do livro que vocês lerem, vai ter uma ideia talvez diferente da minha. Eu situo o Evangelho de Mateus mais ou menos ali na época do rei Herodes Agripa. Por quê? Lembra que eu falei com vocês que a Judéia perdeu a jurisdição judaica porque eles colocaram governadores e procuradores judeus? Pois bem, Herodes Agripa era muito amigo de Cláudio. E quando Cláudio se tornou imperador de Roma, Cláudio chegou para Herodes e falou assim, Herodes, eu vou devolver a Judéia para você. Ai, que bom, fiquei feliz. Agora você vai voltar a ser rei da Judéia como seu avô era. Só que tem um problema. Eu estou tendo muita revolução ao longo do império aqui provocado por gente da sua raça, por judeus. Você tem que me ajudar nisso aí. Até tem um episódio de Tácito, se eu não me engano, agora eu estou dos dois autores romanos diz que, acho que é Tácito, que por esse tempo muitos judeus se levantaram em revolução em Roma, então Cláudio os expulsou de Roma. Mas, é Tácito mesmo, Tácito dá um elemento a mais, que eles se levantaram por causa de um certo crestos, que alguns pensam pode ser uma corruptela do nome Christos. Então, é provável que Herodes tenha falado para o imperador Cláudio assim, não, os inimigos de Roma não são os judeus de maneira geral, são seguidores de um tal Jesus de Nazaré. Deixa que eu vou dar jeito nele para vocês. E é aí que começa a primeira perseguição aos cristãos em Jerusalém de 41 a 44 depois de Cristo, que foi a perseguição de Herodes. É aí que ele mata Tiago, é aí que ele manda aprisionar os apóstolos, é aí que causa aquele reboliço todo, muitos são obrigados a fugir de Jerusalém e ir para a Pela. Essa perseguição continua com Herodes Agripa II, que vai estar alcançando a época de Nero e aquele que vai apresentar até a Paulo, né? Então, provavelmente, parece que o evangelho de Mateus foi escrito ou composto nessa época, porque Mateus parece querer deixar bem claro para Roma que eles não são aqueles inimigos de Roma, que são os falsos judeus a que os estão acusando disso. Parece antissemita o que eu vou dizer, mas Mateus até certo ponto ele começa a desenhar a ruptura entre a igreja e a sinagoga. Mas não é antissemitismo, não é a ruptura porque os cristãos agora começaram a cuspir no judaísmo, não é isso, mas é porque os próprios judeus estavam expulsando os cristãos da sinagoga e acusando os cristãos de serem aqueles judeus problemáticos. Então, agora eles tinham que, de certa forma, mostrar para Roma que eles não eram os problemáticos. Por isso que Mateus escolhe os discursos mais pacíficos de Jesus. Se o teu inimigo que é o romano te obrigar a andar uma milha, anda duas. O meu reino não é desse mundo. Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus tem em várias passagens um pronome possessivo que sumiu em algumas traduções. Ele fala assim, Jesus nesse tempo e a sinagoga é deles. Os fariseus e líderes deles. Por que que esse deles, por que toda hora que ele vai falar dos líderes do judaísmo, das instituições judaicas, Mateus sempre os fariseus deles, as sinagogas deles, percorria Jesus na sinagoga deles, para mostrar que nós não somos deles ali. E a ênfase que Mateus dá num dos seus discursos a comunidade que aguarda o reino, ele a identifica com a igreja, não tanto com a sinagoga. Perceberam? Não que Mateus fosse antissemita, pelo contrário, ele era judeu e eu falei, é o que escreve de maneira mais rabínica. Ele mostra Jesus como sendo aquele que não aceita revogar a lei aos profetas, mas cumpri-la, não vim para destruir a lei aos profetas, qualquer que menosprezar um dos menores mandamentos será considerado mínimo no reino de Deus. Mas ele mostra o nascimento de uma comunidade de origem judaica, com tradições judaicas, mas que reconhecera como Messias, aquele que os líderes judeus de seu tempo não aceitavam como Messias Jesus de Nazaré. Um homem que foi rejeitado e escreveu, inspirado pelo Espírito Santo e com maestria, sobre a rejeição do Filho de Deus. Essa é a história do Evangelho de Mateus. Hoje eu demorei um pouquinho mais, o vídeo ficou um pouco mais longo, mas eu quis dar um resumo para vocês entenderem, isso é matéria de um semestre inteiro na faculdade, mas que você possa agora, conhecendo esses elementos, estudar mais o Evangelho de Mateus e descobrir outras coisas que eu nem tive tempo de mencionar aqui nesse vídeo, tá bem? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!